E esse é o vídeo de Tays Toro. Pssst 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 Pff Pssst 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 O que é isso aí? O que é isso aí? Isso não existe! . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou passar por cima! Siga! Agora eu vou passar por aqui! Agora eu vou passar por aqui! Agora eu vou passar por aqui! E aí, dia é só! Ok, esse é o nosso vídeo.